Peço, minha secretária, a saída dos presentes, recebido. Oficio de Cisburgo, de 7 e 8, 2017. Oficio de Cisburgo, do Presidente da Câmara Municipal de Nova Unida, assunto da legislação e deste conflito ao processo de afastamento do chefe executivo. Oficio de Cisburgo, do Sindicato de 102 Municipais de Nova Unida, através da Comissão Especial da Guarda Municipal de Cisburgo, a pessoa do seu presidente vem com o meio de 10, se aderir que saiu o ofício Cisburgo, de 7 e 7, do ofício 5, que foi protocolado nesta causa do direito de 71, no março de 2017, para dar conhecimento ao propósito solicitado a essa identidade classista. É só a senhora. Quero ministrar a presença do José D. Aguas, nosso conhecimento aqui, Presidente do Hospital Regional de Cisburgo. Muito obrigado, depois, na sessão, vai emprestar um esterecimento ao poder legislativo e a toda a sociedade. Primeira palavra, Srs. Vereador, hoje, vai apresentar seus requerimentos ou interesses na municipalidade, o nome do Dr. Oberto Almeida. Noção, meu Deus, o nome do Dr. Osonho, o vereador Fernando Carvalho, o senhor das suas intervenções legais e regimentais, apresenta o Dr. Oberto Almeida, a noção da atual executiva, o Dr. Oberto Almeida, Paulino, em horário de Bombeis, nasceu em 9 de abril de 1966, no município de Campos de Boita Casa, casada, partida de Vila, formada em direito do Dr. Oberto Almeida, com o ator de volta, professor de caratê, que ingressou na Policívia do Estado do Rio de Janeiro, no ano 2000, com carros de pedro de polícia. Atualmente, desempenha sua função, suas funções, a delegacia da 719 de abrilha, do Dr. Oberto Almeida, forma em que não desempenha suas atividades, pela análise em dia da 23 de maio, desculpa, 25 de maio, Fernando Conceição Cavana, do vereador. Sentido, Sr. Presidente, a Râmara, Srs. Vereadores, indicação, o vereador que se subscreve, usando as suas atribuições legais e regimentais, apresenta o do plenário, indicação ao incentivo, o Sr. Prefeito Municipal, para o primeiro que eu vencia, pode adiar a Rússia Cavalcante, em frente ao longo de 666, plenário Zé Miranda, em dia de 2 de maio, de 2017, Fernando Conceição Cavana. Sentido, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, indicação, o vereador que se subscreve, usando as suas atribuições legais e regimentais, apresenta o do plenário, indicação ao incentivo, sobre o prefeito municipal, que, por si, pela necessidade, a vistoria do idômetro, a rússia de deserto, a Rússia Cavalcante, do plenário 666, plenário Zé Miranda, Fernando Conceição Cavana, que está no... Fernando Conceição Cavana, desculpe, seletivo, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, indicação, o vereador que se subscreve, usando as suas atribuições legais e regimentais, apresenta o do plenário, indicação ao sentimento, sobre o prefeito municipal, para produzir, melhoria, através de coeducação, imposto de esfalto, na Rússia Evangel, próxima ao bairro do Vigo Lúvio, plenário Zé Miranda, 25 de maio, Fernando Conceição Cavana, vereador, seletivo, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, pedido de informação, o vereador, o vacinado, o exercício, a herói dos tribunais, os mandados, espaldado, o regimento interno de sua casa, conforme o prefeito, preceitua, derogando o municipal, requer uma CICMES, que envia o seu prefeito municipal, presente, pedido de informação, para que o próximo, por um horário, de 15 dias, informe o seguinte, se existe autorização do município, para que as outras escolas, interditem, de São Tomomão, o trecho atrás do copo, um doutor, o doutor, diariamente, até as 18 horas. Justifica-se, em presente, que a indígena, o trecho possui alto fluxo de perigos, considerando o agrado escolar, do medo, na aracetemida, doutor, desculpa, Antônio Marro, juntamente com as vãs, e a utilização da antiga melodônica, de análise de vida, no município de maio, de 2017. É só, doutor. Continua, as emagreadas para os seus meninos, agora, o pregador seja o menor. Boa noite, presidente, boa noite, mãos pares, indicação. Senhor presidente, o pregador que se inscreve, nos e suas atribuições legais regimentais, solicita-se, vossa excelência, que após ouvir o plenário, solicita a pintura das faixas de pedestre, localizada na Avenida Manoel do Atos, próximo ao INSS. A indicação, quero que se inscreve, ou usem suas atribuições legais regimentais, solicito de coça-servência, que após ouvir o plenário, solicita ao senhor prefeito municipal, solicitando trocas e números queimadas, a localidade violada, e o Monte Azul. Prenado em Limeiranda, Luiz Humberto de Pereira do Neto, vereador. Continua, vereador, 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 Farino. Boa noite, presidente, boa noite, senhores, vós. Indicação, o vereador que se inscreve, nos e suas atribuições legais e regimentais, apresenta o doutor plenário, ao prefeito municipal, progrede-se o seguinte, patrulhamento no Barro de Sanduí, plenário se eliminado, dia 25 de maio de 2017, vereador Fabiano Santos Cardona. Indicação, o vereador que se inscreve, nos e suas atribuições legais e regimentais, apresenta o doutor plenário, ao prefeito municipal, progrede-se o seguinte, melhoria do Bairro do Caixadão. Terminado em Limeiranda, dia 25 de maio de 2017, vereador Fabiano Santos Cardona. A sua presença. Bom dia, boa noite, vereador de São José Cardona, e os trabalhadores de nome de São José Filipe. Senhor Presidente de Novos Parques, o vereador que se subscreve, dentro das suas atribuições, vem solicitar ao Sidentício do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que revenda o presente ao Sidentício, Senhor Prefeito Municipal de Rio Bonino. Essa medida de interesse público tem como objetivo a seguinte providência com máxima urgência. Reforma da clara forte esportiva do Parque Andréia. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois a mesma por falta de manutenção primitiva está muito deteriorada, e ela é muito utilizada para eventos esportivos, casamentos, aniversários, eventos evangélicos, etc. A falta de conservação está trazendo grandes prejuízos aos moradores, que, devido à sua aparência, ficam sem opção de lugar para os eventos. Plenário da liberada, 25 de maio de 2017, vereador de Londres, Sousa Ferreira. Indicação. O vereador que se subscreve, dentro das suas atribuições, vem solicitar ao Sidentício do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que remeta o presente ao Sidentício do Senhor Prefeito Municipal do Rio Unido, esta medida de interesse público tem como objetivo o segredo de convidência com máxima urgência. Saneamento e movimentação do bairro de Nova Cidade. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois o bairro de Chico define necessidade básica, como saneamento e pavimentação, só aumenta devido ao crescimento populacional do meio. Os moradores merecem um índice de dignidade e ter uma roupa apimentada e os gordos saneados. É um sonho antigo dos moradores e é uma questão de prevenção, pois como escuro com a céu aberto é um visto eminente que os mesmos correm em dias de chuvas e ficam cheios de lava e que dificulta a passagem dos moradores. Plenário da liberada, 25 de maio de 2017, vereador de Londres, Sousa Ferreira. O vereador que se subscreve dentro das suas atribuições vem solicitar ao Sr. Sr. Presidente da Câmara Municipal que remeta o presente ao Sr. Sr. Prefeito Municipal de Rio de Janeiro essa medida de interesse público tem como objetivo a seguinte providência com máxima urgência. Implantação de lixegas nas vias públicas, nos vários. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois é preciso que haja conciliação da população com relação à saúde, educação e meio ambiente. Uma vez que na escola se aprende sobre a questão do lixo. Lixo no lixo. Porém, não existe estrutura com complexação do assunto em pauta. Aprende-se que deve-se jogar o lixo na lixeira, mas nas vias públicas não existe como corpo em prática algo que só está na teoria. Lixeira nas ruas é sinônimo de limpeza, saúde e prevenção do BNB. Plena-se eliminando o 25 de maio de 2017, vereador Eduardo Santos do BNB. Muito obrigado. Continua. De graça para o nosso diretor, o senhor agora do palco no centro de maio de 2017. Senhor presidente, vamos pares. Indicação. Ele anulca e a subscreve, usando as suas atribuição alegais e argumentais, apresenta ao novo plenário indicação no sentido do silencio do senhor prefeito municipal, providencia o seguinte, a alimentação da travessa do socorro ao lado do posto de saúde do Boteirão. Até o bônus é pé de socorro, presidente. Na outra, na listão passada, eu fiquei aqui os quatro anos pedindo para a alimentação dessa rua, que é ao lado do posto e ao lado do colégio em frente à quadra. Mas o que me deixa assim, um pouquinho animado não, me deixa um pouquinho conformado, é porque a menina da gestão passada não foi feito nada, não foi feito para a alimentação nenhuma, a única coisa que foi feita foi a desastrola que veio eleitoreiro, que em algum lugar está tudo acabando. Então, aguardo que nessa gestão agora seja realizada isso. Plenário da Liberdade, Elixir, de maio de 2017, ele é do prato com o seco do Boteirão. É só para Deus. Continua. Obrigado a palavra aos seus vereadores. Não adiando mais vereadores queira vez não adiando o mensagem no outro dia. Obrigado a palavra aos seus vereadores para as filhações pessoais. Com o aprovador Fabiano. Bom dia, presidente. Presidente, com a preocupação da área da saúde, através do amigo do deputado Marcos Soares, em busca implacável e pedindo e ligando para melhorar o nosso município, através dele conseguir uma verba para a saúde de 200 mil. Aonde essa verba vai ser aplicada lá no bairro, em modo nosso saludo de online em Parque Andréia, onde já postei informação junto com o secretário de projeto, o Vitor, que já fez até um planejamento para reformar o posto de saúde lá no Parque Andréia. E esse aqui é o trabalho que veio agora, eu não vou parar por aí não, eu vou buscar muitas ou muitas outras coisas e menos para o nosso município, é a coisa que eu quero trabalhar para o nosso povo. Essa é a presença. Continua e regratá-los o ordenador de pensões de missão. O apagador de nome de Sousa Ferreira. Senhor presidente, não é os pais, vereador Fabiano, fico feliz em poder ajudar a nossa comunidade que todos carecem de ajuda. Senhor presidente, eu fiz aqui umas indicações de especial pelo bairro de Nova Cidade, para que os governantes, se passaram vários governantes, se alternaram vários governantes no poder, os três governantes entra um, sai outro, entra um, sai outro, e o bairro de Nova Cidade continua esquecido como sempre. Estamos pedindo aqui, senhor presidente, saneamento com a alimentação do bairro de Nova Cidade, um dos bairros mais antigos do nosso município e merece respeito à população daquela localidade, só com o horário de ouro, só com a escola que não tem um prédio adequado para poder abrigar as crianças, a creche trocou de um prédio para o outro, foi para um melhor, mas a municipalidade tem terreno lá que possa fazer uma creche de melhor qualidade para a população de Nova Cidade. senhor presidente, às vezes a gente coloca os nossos trabalhos na rede social aí, sempre que eu me graça ali que vai lá comentar, e a ponte, e a ponte? E eu acho que eles vão acompanhando o trabalho do vereador, que já foi pedido por mim, por vários vereadores aqui, a recuperação da ponte de Nova Cidade, queria informar mais uma vez que aquilo ali é de uma edição do Estado, ali é uma LJ, não pertence ao município, é óbvio que o município tem que se mexer, ele vai pedir ao governador, pedir aos deputados que a gente tenha certo, como o vereador Fabiano conseguiu ali uma emenda de 200 mil reais, já que o vereador Rafael falava com o deputado Matorão, já que o Diolômbia está com o Paulo Melo, para que possa ajudar a nossa população que tanto carece. Mas, seu presidente, vamos pro Facebook criticar que a ponte caiu, mas não esquecendo que tem aqueles vídeos ali, graças a mim e ao vereador Álvaro, que entramos junto com a ex-prefeita numa cidade passada, a gente ajudou com as maneiras, os empresários ajudaram com os camões, com as máquinas, que na época não tinha nada de vez, e está lá, sergindo, eu sei que não é que a população merece, eu não queria que tivesse, mas eu queria que a ponte tivesse tão mal, inclusive, vários amigos já sofreram um acidente ali, eu estou com um amigo lá da Trinta, lá do Pedro, deve estar nos assistindo aí pela internet, ficou com o braço e foi notificado, veio de modo, caiu dentro da ponte lá, que está um buraco, um buraco gigante, não só ele, vários outros pessoas já caíram, e pela graça de Deus foram de níveis e não morreram, mas pode acontecer um acidente de vir prazer, já colocando o senhor presidente caminhão do barro, esquece, é por esquecimento, porque eu estou acostumado, passar direto pelo governo, está em cima, então, eu queria dizer, ao amigo que vai para a rede social criticar o trabalho do vereador, você vai ter que aguentar em quatro anos, que é quatro anos, postando o trabalho que eu estou fazendo aqui na Câmara Municipal, muito obrigado, senhor presidente. Continua, me agradeço a todos, senhoras e senhores, vereadores, vou encerrar a sessão, comentar o senhor José Daniel Albares, fazer parte da música.